Olá, muito bem, então aqui voltamos com o nosso curso de Adobe Premiere CC, o fantástico curso da Adobe para edição de vídeo. Muito bem, esse curso, esse programa, a gente pode, você consegue, logicamente, precisa comprar ele, mas a gente consegue baixar uma versão de avaliação gratuita, tá? Então, para isso, nós vamos no adobe.com.br, o site oficial da Adobe, tá? Onde Adobe, que é a empresa que cria o programa, né? Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, assim por diante. Aqui em cima nós temos, olha, a lupinha aqui, ó. Então, aqui nós vamos colocar, então, Adobe Premiere. Opa, Premiere, Adobe Premiere. E aqui, então, nós temos o seguinte, nós temos a versão Pro, gratuita, gratuita por 7 dias, tá? Aí depois, tu já vai ter que comprar a versão, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aí depois, você já compra a versão, tá? Oficial dela, ok? Então, começa a usar a versão gratuita, daqui aparece, ó, ó, aparece por 7 dias, tá? Então, tu usa por 7 dias, depois automaticamente ele já pede para você comprar, para você comprar a versão completa, tá? Ó, inicia sua versão gratuita, mas eu não quero, esse aqui eu não quero, tá? Nós vamos usar aqui, ó, aí. Aqui também tem, olha, comprar o Adobe Premiere Pro CC, que é o que nós temos aqui, ou baixar a versão de avaliação. Por que que nós vamos entrar aqui? É a mesma coisa, tá? Só que aqui eu consigo realmente baixar uma versão de avaliação, que é uma versão mais free, por mais tempo, além desses 7 dias, tá? Aqui, geralmente, é 30 dias o tempo de avaliação. Então, aqui em cima aparece, ó, do Premiere Pro CC, que é The Creative Clowns, tá? Por isso que é CC, versão de avaliação gratuita. Então, eu entro aqui. Olha só, Premiere Pro CC, inicia sua avaliação gratuita. Então, eu posso fazer o logo. Aí, interessante você se inscrever, tá? Na conta da Adobe, beleza? Então, você precisa se inscrever, ou faça logo com o Facebook. Eu até posso fazer com o Facebook aqui, mas na hora de baixar, ele também vai pedir pra que eu faça, pra que eu faça, então, uma conta no Adobe. Então, ele já me abriu essa telinha aqui, ó. Então, aqui eu preciso fazer a inscrição numa conta da Adobe. Então, você vai colocar aqui o nome, sobrenome, e-mail, cria uma senha, ok? Cria uma senha, certo? Inclua números, né? Ou símbolos, ok? Inclua letras maiúsculas e minúsculas, certo? Até oito caracteres. Então, ele pede pra você criar, escolha o país. Aí, depois que você criou, então, você consegue fazer o download. Ele baixa já essa versão. E você instala, ok? Claro que eu tô falando isso se você não teve, até hoje, nenhum acesso ao Adobe Premiere. Você consegue, então, daqui a pouco, tentar baixar a versão completa e craquear ela, tá? Que não seria o correto, ok? E mesmo essa versão aqui, tu paga R$70,00 por mês, essa versão Creative Cloud. Porque é Cloud é nuvem, né? Então, você baixa e você paga por mês pra poder utilizar a partir de R$70,00. R$71,00, se eu não me engano, acho que é. Tá? Pra você poder usar, então, esse programa. Ok? Bom, então é o seguinte, ó. Depois que você baixou o programa, você vai instalar ele, tá? Então, basta que você clique no instalador e você vai instalar, certo? Quando você instalar o programa, depois é só seguir os passos dele ali, próximo, 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 next. Eu não vou fazer porque eu já tenho ele instalado aqui e ele já tá certinho, redondinho. Já não tá com uma versão de avaliação. Então, se eu fizer, eu vou ter que desinstalar o que tá aqui instalado. Ele vai dar problema. Aí, eu vou ter que parar, eu vou ter que desinstalar, eu vou ter que ativar de novo. Então, olha só. Depois de instalado, Premiere, se você assim quiser. Aí, aparece aqui, ó. Adobe Premiere Pro CC 2017. Aí, ele vai carregar o programa. Perfeito. Aí está. Se for versão de avaliação, ele vai te dizer aqui na entrada. Essa aqui é uma versão de avaliação, você tem ainda aí 30 dias pra você utilizar. Ok? Então, olha só. Essa aqui é a tela inicial do Adobe Premiere Pro. Premiere Pro. O programa de edição de vídeos da Adobe. Eu trabalho desde 2000. Há 18 anos que eu trabalho com esse programa. 99 pra 2000, tá? Desde a versão 4.0. Tá? Essa aqui... Caramba, cara. Essa aqui é... Essa aqui é a versão 2017. Que versão que é essa aqui? Bom, tem uma ideia, né? 18 anos atrás. Então, aqui é o seguinte, ó. Recente. Pode ver que eu não tenho nada recente. Que eu instalei ele para o curso. Então, aqui eu tenho as informações, olha. De recente, não tenho nenhum. Tá? Novo projeto. Ou seja, eu vou criar um novo projeto a partir do nada. Abrir um projeto. Então, olha só. Eu quero um novo projeto. Ok? Bom, isso aqui é um padrão dos programas do Adobe Premiere. Desde as suas primeiras versões, praticamente. Onde ele me pede aqui o seguinte. O nome do projeto. Então, eu já vou colocar aqui. Eu sempre coloco projeto na frente, tá? Projeto aula 1. Por exemplo. Location. Location é a locação. Onde é que vai ficar esse projeto, tá? Então, você precisa dizer, olha. Esse projeto, para mim, vai ficar, por exemplo, lá num HD específico. Tanto é que eu tenho um HD especial só para as produções de vídeos, tá? Vai ficar na pasta documentos? Beleza, pode ser. Digamos, vai ficar na pasta documentos. Vai ficar na pasta, na pasta produção CID, tá? E vai ficar aqui dentro, ó. Na pasta. Fica uma pastinha nova aqui, ó. Chamada aulas Premiere, tá? CC. Ok? Então, aqui dentro vai ficar. E o nome do projeto, então? Não. Tá, aulas Premiere CC. Tá, beleza. Isso aí. Select Folder. Então, olha só. A location vai ficar lá no C. Na pasta Users. Neri. Documentos. Produção. CID. Aulas Premiere CC. Ok? Então, aqui é o modo de renderização dele, tá? Então, deixamos isso aqui, certo? Tem a opção de software, mas deixamos aqui por conta da máquina. A máquina que vai... o desempenho da máquina que vai fazer isso aqui. Display do vídeo, time code, audio, audio samples, capture dv ou hdv. Isso aqui na parte de captura de vídeo. Essa parte de captura de vídeo, hoje em dia, tá mais profissional, né? Por exemplo, eu não tenho mais, eu não capturo mais vídeo porque eu uso cartão. As máquinas tudo com cartão de memória SD. Então, você coloca diretamente no computador. Há tanto tempo atrás você precisava ter um vídeo ou uma câmera com um cordeer que você ligasse ela numa placa de vídeo pra fazer a captura. Tanto é que eu tenho um curso do Premiere que eu gravei. Foram 50 vídeo-aulas que eu gravei, acho que faz uns 5 anos. Que foi o Premiere CS6 ou CS5.5, não lembro. Que lá eu mostrava bem certinho esse processo de captura. Eu tinha um vídeo dvcam. Aí tinha que ligar, tinha que colocar a fita dvcam no vídeo. O vídeo ligava no computador. Aí tinha todo um processo de captura, né? Então, hoje você não precisa mais disso aqui se você usar cartão. Beleza? Então, é isso aí. Então, eu coloquei aqui em cima o nome, a locação. Tem que trocar isso aqui. Sempre coloca o nome e a locação de acordo com o teu projeto atual. Ok? A renderização aqui do vídeo, então. E aqui em Extract Discs, tu vai colocar também aqui, olha. Já veio aqui, olha. Seed, aulas, Premiere e CC. Tu vai colocar aqui sempre. Toda vez, se não vier, você vai colocar também essa pasta daqui. É que se você não trocar aqui em cima, você vai precisar depois trocar aqui, tá? Então, vai ficar... Onde vai ficar os vídeos capturados nessa pasta aqui? Os áudios capturados nessa pasta aqui. Os vídeos previews, que você dá um preview pra poder assistir antes. Também fica tudo nessa pastinha aqui, tá? E aqui embaixo, o patch também, olha. Perfeito? E agora aqui, nós não precisamos modificar nada nessa parte aqui. Não te preocupas, tá? Ok. E aqui estamos, então, na nossa primeira tela, tá? Do nosso Adobe Premiere Pro CC 2017. A tela do programa é muito parecida com todas as versões, tá? Só deixa eu ver se ele tá carregando aqui ainda. Então, nós temos aqui a nossa área aqui do Source, tá? Do Source Clips, que mostra o que você mostrou, os efeitos, áudio, metadados. Nós temos aqui o nosso Program, que vai ficar o nosso monitorzinho pra gente assistir. Aqui nós temos a nossa área do projeto, tá? Que é pra gente buscar as informações que nós vamos utilizar aqui no Media Browser. Ou aqui, ou diretamente por aqui, pelo raiz, tá? Aqui nós temos os efeitos, os efeitos de áudio, efeitos de vídeo, as transições de vídeo. E aqui nós temos o nosso principal, que é a nossa timeline, linha do tempo, que é onde nós vamos editar algumas ferramentas aqui de pré-edição, tá? E aqui nós temos um veuzinho de áudio, ok? Então, essa aqui é a tela inicial aqui do nosso Adobe Premiere CC, beleza? Agora, mas na próxima aula aqui nós vamos começar a editar pra valer.